E pra começar com tudo, essa noite de clássicos populares do Rio de Janeiro, a fera Mise Palhares! Eu tive que aprender a fazer música direito, porque se quisesse viver aquilo na noite, tocando na noite, você tem que aprender como funciona a coisa. A Mise merece estar no top 5, porque ela tem uma voz forte, potente, encantadora e uma legião de fãs. Se me deixaram aqui entre os 5 finalistas, é porque realmente eu consegui tocar essas pessoas com as canções que eu venho apresentando, sempre tentando dar o melhor. Mise canta, Sandra Rosa Madalena. E o seu corpo dançar sem parar, ela é bonita, seus cabelos muito negros, e o seu corpo faz meu corpo delirado. O seu olhar disserta em mim uma vontade, de enlouquecer, de me perder, de me entregar. Quando ela dançar, todo mundo se agita, e o povo grita o seu nome sem parar. É a cigana, Sandra Rosa Madalena. É a mulher com quem eu vivo lá sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Parabéns, Nise. Daqui a pouquinho os nossos jurados vão dizer o que acharam das apresentações de cada um dos finalistas, hein? E você? Você se emocionou com a apresentação da fera Nise? Então vote e garanta a presença dela neste palco semana que vem. Mande um SMS com a palavra Nise para 77014 pelo seu celular. Eu quero ouvir, gente, muitos aplausos. Muitos aplausos pra Nise! Obrigado, gente! Obrigado, Nise! Niseleira!